Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui e ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara e me acolhe já há muito tempo e os arcanjos, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael e arcanjo Gabriel, que são os patronos da minha vida, desta mesa, deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para fazer uma leitura intuitiva e atemporal e claro, são muitas energias, pegue para você somente aquilo que ressoar, que fizer sentido e o que não estiver falando com você, está tudo bem, solta para o universo que ele é inteligente, ele se encarrega de entregar para a pessoa certa, ok? Não tente forçar nada. E se quiser uma leitura particular, personalizada, exclusiva, somente na sua energia, é só estar entrando em contato com o WhatsApp da loja que eu deixo aqui na descrição do vídeo, fala lá com a minha equipe, agenda o seu dia e o seu horário que eu terei o imenso prazer de atender você, ok? Bom, vamos iniciar aqui com os guias, Exus e Pombagírias de espiritualidade, por favor, vamos ver qual é a frequência, qual é o Exu ou a Pombagíria que vem para trazer uma frequência, uma proteção para nós nesta semana, de forma clara e objetiva e espiritualidade, por favor, fale e mostre. Claro, Exu, 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 Emojubá, Emojubá, Exu, Saravá, moças, salve o seu reino, a sua banda, a sua encruzilhada, salve as suas forças, de forma clara e objetiva, vamos lá? Já desejando muito Axé a todos vocês. Vamos verificar aqui qual deles que vem para conversar conosco, para trazer Axé, força, luz e proteção para a nossa mesa. Vamos lá? Pombagíria Maria Menina. Essa é a Pombagíria que vai nos proteger, que vai nos orientar, que vai trazer para nós a energia e a vibração para esta leitura, ok? Pombagíria Maria Menina. Aqui nós temos o número 15, né? Não vamos associar, mas lembrando que no tarô, o número 15, quem que é? É o arcano do diabo, que rege finanças, trabalho, que rege a casa ali da astrologia de Capricórnio, tá bom? Então, também, né? De uma forma oculta, vamos falar, sim, da parte financeira, da parte do trabalho, já com a Pombagíria Menina, trazendo essa forte proteção para nós, ok? Saravá. Laroyê, moça bonita. E no fundo do deck, nós temos eixo pimenta. Eixo pimenta, que também traz uma forte proteção aí, né? Contra as demandas, contra os invejosos, os inimigos, tá? Eixo pimenta traz uma força aí muito grande de cortar todo o mal da nossa vida. Nós temos o número 23 aqui. Claro, como eu disse, se formos associar ao tarô, né? O número 23 seria o número 5. O número 5 no tarô, quem que é? É o hierofante, o papa, né? Fala de contratos, fala de parte burocrática, de documentação, traz forte proteção divina, né? Fala de contratos kármicos. Então, né? Tudo que se refere a contratos, a burocracia, a assinatura, a documentação, também é regido pelo papa. Então, aqui no oculto, com o eixo pimenta, nós temos também o papa, o hierofante, que é um arcano que traz proteção. Ele é a ponte, né? Que nos conecta com o reino dos céus e o reino da terra. Então, ele fala de contratos kármicos, contratos espirituais, mas também fala de contratos na nossa 3D, aqui no plano da matéria, ok? Saravá. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá com o tarô, tarô dos templários e espiritualidade, de forma clara e objetiva. Por favor, fale e mostre, faz as orientações e informações para o nosso momento, para a nossa leitura. Salve o grande espírito que move o mundo. Salve as consciências que me amparam, guias, orixás, elementais e encantados de espiritualidade. Salve os arcanjos, os anjos, minha mentora de cura. Por favor, quais são as informações que nós temos para essa leitura, de forma clara e objetiva? Vamos lá? Gratidão e espiritualidade. Nós temos aqui um 3D Paus. 3D Paus é uma carta do elemento fogo, fala com o signo de Ares, Leão e Sagitário. 3D Paus é uma carta que fala de avanço, de olhar para frente, de abandonar o passado. Fala do id, o id de Deus, escutar o chamado da espiritualidade. Aqui nós temos navios, tá vendo? Os navios, eles falam de mudança, de movimento. Então, aqui tem um chamado da espiritualidade para você se movimentar, para você seguir diante do seu propósito, do seu sonho, de realizar aquilo que ainda está no plano das ideias, tá? Existe um chamado aqui da espiritualidade para você seguir em frente, tá? E, principalmente, fechar as portas com o passado, ok? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. De forma clara e objetiva, o que mais temos? Espiritualidade, por favor, fale e mostre. Vamos lá? Nós temos aqui um Pagem de Paus, tá vendo? Pagem de Paus, ele é o menino da espiritualidade, né? É o menino brincalhão no tarô de Oxo. Então, ele fala de alegria, de sorrisos, de motivação. Ele fala, né, de novos ciclos. Também traz para nós intuições e informações do plano espiritual. Porque ele é o menino, né? Que traz a informação, ele é o mensageiro da espiritualidade. Então, também pede para que você observe os sinais, para que você perceba o que a sua intuição está te mostrando, o que os seus sonhos estão trazendo de informações para você. Sincronicidades, né? Tudo aquilo que a espiritualidade está, de alguma forma, notificando você. Mas fala, sim, de alegria, né? Fala de impulso. Também, se tiver na sombra, pode falar de uma impulsividade, tá? Mas aqui, pede para você observar as suas intuições. Como é do elemento terra também, que fala com Ares, Leão e Sagitário, três de paus com o paus aqui, né, do Pagem, nós vamos ter quatro de paus. Quatro de paus é uma carta que fala de alegria, que fala de família, que fala de celebração. É uma carta ariana, tá? Fala diretamente com o signo de Ares. Então, fala de festejo, de comemorações. Também traz alicerce, tá? Traz uma base espiritual. Porque o quatro, no baralho cigano, representa a casa. E a casa fala do quê? De estrutura, de segurança, de estabilidade. Então, aqui, nós temos um quatro de paus. A espiritualidade trazendo para você uma nova estrutura. Trazendo para você um novo alicerce, uma nova base. E isso pode trazer, como eu disse, comemorações, alegrias, festejos. O quatro de paus, ele também é o chamado da espiritualidade, né? Onze e onze. Ele também é uma carta que representa o casamento. É a carta, né, que representa a festa de casamento, tá? Então, observe aqui. Porque, como eu disse, paus, ele vai falar da fé. Ele vai falar do fogo do espírito, do movimento, da ação, da força, tá? Tem um novo alicerce, tem uma nova base que a espiritualidade está ofertando a você, tá? Então, fique atento aí aos sinais. E olha, no fundo do deck, nós temos o Eremita. O Eremita, ele é um arcano maior, né? Que rege ali a casa de virgem. Virgem é do elemento terra. Fala de cura. Fala de conexões. Fala de baita proteção espiritual. O Eremita fala de solitude. O Eremita fala de autoconhecimento. De voltar-se para dentro de si. De buscar a sabedoria interior que existe em você, tá? Ó, ele tem uma lanterna aqui, onde ele ilumina os passos dele. Então, o Eremita, ele é o nosso professor espiritual. Tem alguma coisa que a espiritualidade quer que você perceba. Por isso que nós saímos com o chamado aqui, né? O três de paus. E o menino da espiritualidade. O pagem, né? Do elemento fogo. Que ele traz mensagens espirituais. Mas, com o Eremita aqui, que é o nosso professor interno, pede para você, mais uma vez, observar essa semana os sinais que a espiritualidade está trazendo para você. Isso vai trazer cura para a sua vida. Isso vai iluminar os seus passos, tá? Gratidão, espiritualidade. Bom, vamos lá. O três de paus, espiritualidade. Espelha com o quê? Por favor, de forma clara e objetiva. O três de paus. Três de paus, espiritualidade. Espelha com o quê? Vamos lá. Três de paus. Espelha com o cinco de ouros. Cinco de ouros é uma carta de falta. É uma carta de doenças. É uma carta de escassez. Pode representar, sim, uma doença física. Pode representar uma doença nas suas finanças, né? A falta de saúde financeira. Fala de rejeição. De abandono. Você vê essa carta? Tem uma mulher aqui, uma senhora, carregando uma pessoa que está de muleta. Está doente, literalmente, né? Precisando de ajuda. Estão no frio. Está vendo? Está nevando esta carta. Então, traz frio mesmo. É o deserto. Algumas pessoas estavam passando por essa situação de falta. E nós vamos aqui espelhar com o três de paus. Então, por isso que saímos com uma carta dizendo, virem as costas para a escassez, para as doenças, para o passado, para a falta. É hora de enxergar aqui, ó, esse sol que está no oculto. É hora de enxergar o novo. O sol fala do quê? De saúde, de vitalidade, de abundância, de revelações, né? É um movimento que você tem que fazer para sair aqui, ó, dessa situação de pedinte. Porque esse casal aqui, ó, eles estão indo ao sentido da igreja. Está vendo? Tem um vitral aqui da igreja onde tem os cinco discos de ouros. É como se essas pessoas, né, estivessem indo buscar assistência. Além de assistência espiritual do alimento da alma, também o alimento da carne, tá? O que vai sustentar, o que vai abrigar, o que vai acolher. Então, aqui fala, escute a espiritualidade, né? Preste atenção, como eu disse, as intuições, as percepções. Tem uma chave que a espiritualidade vai trazer para vocês, para que você saia dessa falta, dessa escassez, desse adoecimento, tá? Gratidão e espiritualidade. Tem algo que precisa ficar para trás. Ó, no fundo do deck nós ficamos com a rainha de espadas, tá vendo? A rainha de espadas, ela é racional, né? Ela não usa as emoções, ela usa a mente, lógica e prática, tá vendo? Ela está sentada num trono de gelo. A rainha de espadas, ela entende que as emoções é o vilão da vida dela. Então, ela está com uma espada levantada para o alto, é hora de fazer cortes, é hora de finalizar com o passado, é hora de tirar tudo que traz escassez, adoecimento para a sua vida, tá? Com a mente, não com os sentimentos, tá? A rainha de espadas, ela também fala de justiça, porque ela é do elemento ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Então, é hora de você olhar a sua vida, equilibrar a sua vida, perceber o que está precisando aí na sua vida de ação, de movimento, de cortar, de finalizar com o passado. Até porque o 3 de pausa é a carta do chamado. Olhar para frente, futuro, virar as costas para o passado, ok? Gratidão e espiritualidade. Ser racional, aqui pede para vocês usar a mente, lógica, racional, fria, tá? Porque é o que você precisa nesse momento para poder sair da situação que vocês estão, ok? O Pagem de Pausa, espiritualidade, por favor, vai espelhar com o quê? Pagem de Pausa, espiritualidade, espelha com o quê? Por favor, vamos lá. Pagem de Pausa, espelha com o quê? Com o 5 de Copas, tá vendo? 5 de Copas é uma carta de dor emocional, de luto emocional. Aqui eu sinto que algumas pessoas estão enlutadas, né? Podem estar passando um luto por uma perca do desencarno de alguém querido. E se for isso, meus pêsames, meus sentimentos, tá? Mas o 5 de Copas fala realmente de olhar para o passado, de ficar apegado no que foi, no que passou. Ou, às vezes, né, se não é essa parte de luto pela perda, né, de alguém, de um ente querido, pode ser ficar, né, se lamentando pelo que foi, pelo que perdeu, pelo passado. É a carta que a gente fala do chorar ao leite derramado, tá? Só que aí essa pessoa não percebe, ó, que 3 Copas derramaram. Não tem nada, elas estão derrubadas. Mas atrás dessa pessoa tem duas Copas de pé. Duas Copas que representam parcerias. Copas é do elemento das águas. Fala das emoções, dos sentimentos. Fala com câncer, peixes e escorpião, ok? Então, aqui pede para você sair dessa energia de pesar, de perda, de indignação, de tristeza profunda. Porque, é o que eu disse, vem espelhando aqui com o Pagem de Paus. O mensageiro da espiritualidade. O menino brincalhão. Essa carta fala de alegria, de sorrisos, né? O menino brincalhão. Essa carta fala de tristeza, de choro, de lamentação. Tá vendo? Olha o contraste. Então, preste atenção nas informações que a espiritualidade está trazendo. Para tirar você. Até porque pode ser esse sentimento de luto, de choro, né? Devido à situação que está vivenciando, né? A situação de dificuldades. Mas continuar nesse enlutamento aqui. Continuar nesta dor, nesse pesar, não vai mudar a situação, né? Desses cinco de ouros aqui. Dessa falta, dessa escassez. Por isso que a espiritualidade vem trazendo mensagens. Vem trazendo alegria. Vem trazendo sorrisos. Vem trazendo um novo olhar. É como o sol que está no oculto nesta carta, tá vendo? O sol, ele sempre retorna para a nossa vida. Todos os dias o sol volta a brilhar. Então, aqui pede, sim. Para que vocês saiam desta energia. Esta energia, ela não cria nada de positivo. Ela não cria nada de bom. Ela só vai criar mais do mesmo, tá? Então, esse cinco de copas também pode trazer um sentimento de remorso, de arrependimento. Um sentimento de consciência pesada. Um sentimento de que poderia ter feito alguma coisa. De que poderia. Só que não pode, né? O que foi, foi. As coisas, elas acontecem exatamente como tem que ser, tá? E até para a morte, eu sei que nós temos um tempo de luto, mas algo que é, assim, verídico, né? Algo que é verdadeiro. Algo que nós já sabemos é que todos nós chegamos aqui, né? Com um tempo de validação. Chegamos aqui com um bilhete de chegada e partida. E todos nós, né? Já chegamos aqui com esse bilhete traçado, né? Já chegamos aqui sabendo que era temporário, tá? E as pessoas que realmente desencarnam, né? Elas partem independente da forma. Elas cumpriram a missão, né? Então, aqui pede. Busque ajuda, se for o caso, né? De uma perca que você não está conseguindo superar. Para que você volte a ter alegria. Para que você volte realmente a trazer essa energia, né? Do novo dia, do novo olhar. De se movimentar para que a sua vida possa andar, ok? Fluir realmente. Porque todos nós chegamos aqui com essa linha traçada. Ó, no fundo do deck nós ficamos aqui com o mundo, tá vendo? O mundo fala de uma finalização. É um grande ciclo que precisa ser fechado. Porque já houve o aprendizado. Já houve o conhecimento. O mundo é o último arcano maior na jornada dos arcanos maiores. Ele fala de um ciclo necessário. Um fechamento. Como eu disse, até a perda de entes queridos pela morte. É porque essa pessoa, ela concluiu o ciclo dela. E nós, né? Temos que ter essa gratidão pelo tempo que ficamos com as pessoas. Mas se não estamos falando desta morte por desencarne. Estamos falando desse luto, né? Pelo sentimento de apego ao passado. De chorar o leite derramado. Aqui fala, né? De finalizações necessárias. Porque já cumpriram a lição. Fala de um longo ciclo aqui que precisa ser fechado com gratidão, ok? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. O três de paus com o cinco de ouros, espiritualidade. Vai espelhar com o quê? Por favor. O três de paus com o cinco de ouros. Vai espelhar com o quê? Clarifica pra mim, por favor. Com um dez de paus. Tá vendo? Dez de paus é a carta do fardo. Do peso. Aqui eu posso dizer, por isso que a espiritualidade veio falando, né? Feche os ciclos com o passado. Vire as costas pro passado. Porque tem um grande peso que você estava carregando. Tá vendo? E por isso que esse peso, ele trazia adoecimento, escassez, falta. Um sentimento de vazio. Um sentimento de que tô fazendo tudo sozinha, sozinho. Não tô aguentando mais. E o dez, ele é também uma finalização. Tá? Então, acabou. Aqui, por isso que fala, feche o ciclo. Tranque essa porta. Porque esse peso, ele finalizou. Podendo ser um fardo energético. Podendo ser também um fardo no trabalho. Porque paus também fala do trabalho. Mas tem um ciclo aqui, ó. Que tava sobrecarregando você. O dez, na jornada dos arcanos menores, é a finalização. Então, é uma roda também, né? Só que agora a roda, ela tem que ser mais leve. Porque aqui, eu sinto pessoas que estavam carregando, pode ser um trabalho, pode ser uma família, né? Pesos que não eram só seus. Algumas pessoas aqui, ó, estão carregando ou estavam carregando pesos que outras pessoas colocaram nas costas de vocês, né? Olha esse homem, ele tá carregando os paus aqui com as duas mãos e ele quase não tá enxergando o caminho que ele tem que seguir. Então, fala de uma finalização. E depois que nós saímos do um dez, nós entramos na jornada dos ases. Então, ou seja, tem um novo ciclo pra você. Tem um novo caminho. A espiritualidade tá abrindo pra você uma nova direção. Porque aí você entra no as de paus. O as de paus é o presente da espiritualidade. É um novo caminho com leveza, tá? E você vai, né, depois do as, você entra no pagem aqui, que fala desse sorriso, né? Fala dessa alegria, fala da transformação na vida, tá? Tá muito claro aqui. Tem algumas pessoas que estavam carregando pesos demais. Podem ser pesos na família, sim, porque ouros também fala, né, de família, né? Além de falar da saúde, fala da nossa vida prática. Então, tinha algumas pessoas aqui carregando um grande peso e outras, né, nesse momento já soltaram esses fardos, porque é um dez. Só que, ó, tá com esse sentimento de consciência pesada, esse sentimento de dó, esse sentimento de agora o que eu faço, né? Um sentimento de luto. Por quê? Porque ficou muito tempo. Tem pessoas que se acostumam, infelizmente, com os pesos. Tem pessoas que se acostumam muito tempo com os fardos, tá? Que quando esse fardo é tirado das costas, a pessoa não, né, não... E agora, o que eu vou fazer? Porque tava acostumado a carregar pesos, né? E se você for somar aqui, ó, dez de paus com três de paus, nós vamos ter treze. Com o basto aqui do menino, né, nós vamos ter quatorze. Quatorze, né, de paus nós não temos na jornada dos arcanos menores. Mas na jornada dos arcanos maiores, quem que é o quatorze? Né, ó, dez com três, treze com mais um quatorze. É a temperança. A temperança é um arcano, né, maior, maior, tá? Que traz aí o grande sagitário. Que fala do quê? De mudanças. Que fala, né, de transformações. E também o arcano da temperança fala de tempo. Isso aqui, ó, é muito tempo. Por isso que apareceu o mundo lá no fundo. Porque é um ciclo que você já vem carregando peso há muito tempo. A temperança, ela fala de tempo, muito tempo. Só que existe tempo pra todas as coisas. E agora chegou o seu tempo de soltar esses fardos. Chegou um tempo de cura. A temperança, ela também fala de cura. A temperança, ela também fala, né, de temperar as emoções. Fala de regeneração. A temperança traz também o arcângel Gabriel. O arcângel Gabriel, ele é um mensageiro de Deus. Ele vem anunciar o novo tempo. Então, ele traz aqui pra você no oculto, nos paus, né, no espiritual, né. Falando que esse peso espiritual que você tava carregando, esse fardo que você tava carregando além do seu. É como se além de carregar os seus pesos, você tava, né, atribuiu responsabilidades pra você que você não tava dando conta. E agora, Deus pede pra arcângel Gabriel dizer pra você, filho, filha, solta. É tempo de cura. O seu tempo de viver a leveza chegou. Então, isso aqui, ó, você já vem vivenciando há muito tempo. É hora de soltar os fardos, tá? Porque nós temos aqui arcângel Gabriel no oculto. A temperança no oculto, dizendo, é hora, né, tem um novo ciclo pra você. Tem um novo caminho. Lembra, o três de paus fala de um chamado. O três de paus também é do elemento fogo, mas traz muito forte o Sagitário também. Que fala do quê? De mudanças, né. Sagitário também fala de geografia. Podendo, assim, ter mudanças de casa, de trabalho, de cidade, pra algumas pessoas de países e por que não. Mas tem um chamado pra você em outro lugar. Não é mais pra você vivenciar a vida que você vem vivenciando, tá? Aqui tá muito claro. Ó, no fundo do deck, olha como a energia não mente. Seis de copas. Seis de copas é uma carta que fala do quê? De passado. Pra algumas pessoas isso já finalizou. Ontem já é passado, tá? O seis de copas é uma carta que fala das emoções. Fala de passado, de nostalgia, de saudade. Por isso que eu falo, tem algumas pessoas aqui que podemos estar falando de saudade de alguém que partiu, né, desta, desse plano, dessa dimensão, tá? Só que energia não tem parede, energia chega em qualquer lugar, tá? Pra outras pessoas, né, é o que eu disse, se acostumaram com a dor, se acostumaram com o peso. Só que aqui pede pra você abandonar, tá? É hora de olhar pra frente, é hora de olhar pro futuro. Seis de copas também traz aqui Saturno, que fala do quê? Do passado, né, que fala do quê? De vidas passadas, que fala de carmas, é hora de olhar a realidade, é hora de enxergar as coisas, tá? Ó, seis de copas com cinco de copas, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze de copas nós não temos na jornada dos arcanos menores, mas na jornada dos arcanos maiores, quem que é o onze? Em alguns tarôs é a justiça. Então fala de equilíbrio, fala de justiça, tanto a justiça dos homens quanto a justiça de Deus. E em outros tarôs, o número onze, o arcano onze é a força, ou seja, falando pra trazer essa força interior que você tem, trazer a tona, a liderança, a capacidade de superação, a capacidade de avançar, tá bom? Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. Pagem de paus com cinco de copas. Mas espiritualidade, por favor, vai espelhar com o quê? Pagem de paus com cinco de copas. Vamos lá. Com um, dois de copas. Tá vendo como a espiritualidade não mente? Aqui fala de parcerias realmente que podem sim ter chegado ao fim, né? Com o desencarne de uma das partes, né? Mas aí a espiritualidade fala, você precisa, você que está aqui precisa viver, precisa voltar a sorrir, precisa entender, né? Que tudo na espiritualidade tem uma explicação. Como eu disse, todos nós chegamos aqui com um bilhete de chegada e partida, né? Mas aí a espiritualidade está trazendo mensagens, está trazendo proteção, está trazendo cura. Lembrando que paus também fala de cura. Tanto o reino de fogo quanto o reino das águas fala de cura, de transmutar as energias. Então tem algumas pessoas aqui que estão sim, né? Ainda sentindo a dor da perda, né? Desse ente querido, dessa pessoa que você tinha uma parceria aí, que sentia que era uma parceria de outras vidas. Porque lembra, o seis de copas também fala de passado e vidas passadas também. O dois de copas, ele também traz uma energia espelhada, como a energia da lua, né? Então assim, o que você sente, o outro sente também. Se não estamos falando desta parceria, né? Pela ruptura, por um falecimento, estamos falando de um casamento, uma sociedade, uma união que era, parecia única, parecia incrível e que teve uma finalização. Então tem uma das partes que não aceita, tem uma das partes que não enxerga essas duas copas aqui. Está vendo? Está vendo, ó, novas parcerias, novas lições, só está olhando o que foi, só está chorando o leite derramado, só está enxergando o mundo cinza, né? Como esta carta, com muitas nuvens, com muitos sentimentos, só está olhando, né? O copo meio vazio. Então aqui pede uma mudança, porque se a gente for somar cinco com dois de copas, cinco, seis, sete. Sete de copas. Sete de copas é uma carta que fala, sim, de novas oportunidades. Sete de copas também é uma carta que pode falar de pessoas que entraram nesse abandono, nesse frio, nessa escassez, por uma ilusão, por um engano, né? E assim, carregaram pesos dentro dessa relação. É como se a outra parte olhasse e falasse, não, as costas da Mariazinha, do Joãozinho, são maiores que a minha. Então vamos enfiar o fardo em cima desta pessoa. E hoje você olha para essa situação e tem esse sentimento de arrependimento, esse sentimento de culpa, de consciência pesada. Como que eu pude permitir que chegasse no pé que chegou, né? Só que aqui a espiritualidade trouxe a temperança no oculto, falando é hora de cura, né? Pode ser um relacionamento, uma parceria de muito tempo, só que chegou ao fim, né? Porque tem o 10 aqui, ó, é muito peso e foi uma intervenção divina. Então aqui realmente pode ter acontecido dois fatores, que é o que eu sinto. Ou um desencarne de uma das partes aqui, existe um grande luto. Ou, né, uma separação aqui, onde havia muito peso. Onde isso também trazia adoecimento no corpo físico, adoecimento emocional. Trazia, né, problemas na área financeira. Tanto que nós temos aqui, né, tanto a pombagíria menina quanto o eixo pimenta, falando de um movimento, né? Falando do fogo do espírito, de uma transformação na vida, tá? Tá muito claro aqui. Pode ter sido, como eu disse, uma parceria que lesou, né? Que também saiu a justiça no oculto. Tanto a justiça dos homens, quanto a justiça divina. Não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador, ok? Ó, no fundo do deck, olha como energia no mente. Dois de ouros. Dois de ouros é uma carta do desequilíbrio, né? Pode ter tido desequilíbrio emocional, né? Pode estar aí sofrendo, estarem sofrendo um desequilíbrio mental. Por isso que veio a rainha de espadas pedindo pra trabalhar a mente, né? Um desequilíbrio financeiro, porque dois de ouros, ouros é do alimento terra. Touro, virgem e capricórnio, né? Olha essa pessoa, ela tá se segurando, se equilibrando aqui, ó. Porque tem um desequilíbrio. Só que o dois de ouros também é uma carta que fala, né? Você precisa enxergar o outro lado da história, né? Cara e coroa. Tem outra versão. Você precisa também entender, né? E enxergar o outro lado, tá? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Cinco de ouros com três de paus e o dez de paus. Espiritualidade, vai espelhar, mas com o quê? Por favor. Cinco de ouros, três de paus e dez de paus. Tem uma finalização aqui, realmente, ó. Embaralhei, embaralhei e saí, né? Saiu, então a energia não mente, tá? Cinco de ouros, né? Com dois de ouros, nós temos um sete de ouros. Sete de ouros é uma carta da colheita, é uma carta dos resultados. Você pode sim não ter recebido os resultados, a colheita é esperada. Por isso que vem essa grande dor, né? Esse luto, esse choro, né? Porque você esperava algo desta parceria aqui, ó. E não colheu o que você estava esperando. Sete de ouros é uma carta da colheita, tá? E você trabalhou arduamente pra essa relação dar certo. Você trabalhou, né? Você carregou pesos nessa relação pra fazer acontecer, pros resultados chegarem, pra que você tivesse a sua colheita. Só que não teve, né? Porque aqui não tem um sete de ouros completo, tá? Dividido. Cinco aqui de ouros, que fala da falta da escassez, com dois de ouros, que fala do desequilíbrio. Por isso que fala, esse sete de ouros, esse resultado que você esperava, ele não veio. Por isso tem esse sentimento de pesar aqui. Esse sentimento de choro. Esse sentimento aqui, ó, de chorar o leite derramado. Só que é bola pra frente. A espiritualidade traz aqui no oculto outros resultados. Outra colheita, né? Comece a trabalhar a sua energia. Comece realmente a receber a cura, né? Que a Arcanjo Gabriel na Temperança tá trazendo pra vocês. Comece a perceber que, né? As coisas tem. A lei da impermanência finaliza, ó. Dez de ouros, né? Dez de paus, desculpa. Com três de paus, treze. Treze é a morte. É a finalização, né? Ciclos que precisam ser fechados. A lei da impermanência nos mostra que nada é permanente. Nada é pra sempre. Nada vai ficar. Tudo tem prazo de validade. O sal, o açúcar, as pessoas, né? Os ciclos se fecham pra novos ciclos se abrirem. E quando eles se fecham, é porque aquele ciclo foi concluído. Houve um aprendizado. Por mais que a gente fique apegado naquilo, nós temos que aprender que é um passo que agora tá sendo exigido de nós. Tanto que aí, ó, entra mais o menino aqui, ó, que dá o catorze. Então, finalizou, precisa de uma transformação. E a temperança vem trazendo esse tempo agora de transformação, de cura na sua vida, tá? Aqui tá bem claro. A espiritualidade tá mostrando. Tem um chamado. Ó, oito de copas. Oito de copas é o deixar ir, o soltar. Às vezes, né, oito de copas é sentimentos, são emoções. Mas, mesmo tendo sentimento e emoções, tem coisas que precisam ir da nossa vida. Tem pessoas que saem da nossa vida pra que elas cumpram a missão delas, a jornada delas em outros lugares. Tem outros aprendizados que não serão conosco. E a lua, ela tá no culto. A lua também fala de uma colheita. Então, você precisa ir em busca do seu oito, o seu nove de copas. O nove de copas fala da satisfação emocional, realizar sonhos, buscar aperfeiçoamento, autoconhecimento. Assim como o outro, tá? Então, precisa soltar, precisa deixar ir, tá? Aqui tá bem claro. Essa é a informação. Pra que você possa, enfim, receber essa colheita. Pra que você possa perceber que a vida, ela pode sorrir pra você novamente. Vamos lá, espiritualidade. Cinco de copas com o pagem de paus e o dois de copas, espiritualidade. Vai espelhar mais com o quê? Por favor, vamos lá. Não se culpe também, se houve enganos e ilusões aqui, tá? Ó, espiritualidade no mente. Olha o quatro de copas. O quatro de copas é uma carta que fala de descanso. Descansar a mente, descansar o corpo. É uma carta que, sabe? Tá falando muito claro aqui que você precisa, nesse momento, de descanso. A mente agitada, o corpo cansado, né? E é uma carta que, quando aparece, fala exatamente que ou você escuta a espiritualidade ou a espiritualidade põe você de cama, tá? Porque existe uma sobrecarga que existe, né? Vocês carregaram muito pesos e pesos energéticos e espirituais aqui, ó, que cansaram, né? É sobrecarregar os seus outros corpos sutis. O quatro, lembra? Também é uma estrutura. Então, ou seja, você precisa descansar a mente, descansar o corpo, pra que a espiritualidade auxilie você a criar, blindar, levantar os seus muros. Espadas, elemento ar, gêmeos, libra e aquário. É a sua mente que tá danificada. Existe um cansaço, né? Quando a cabeça tá pesada, o corpo pesa, né? Então, assim, tudo começa na mente. Precisa de uma cura. A espiritualidade tá ofertando uma cura. Tá mostrando pra vocês, realmente, que é hora de, né, se priorizarem. É hora de perceberem que existe um adoecimento aqui muito grande, não só físico, como mental, tá? É a carta da cura. Pede descanso. Descanso necessário, tá? O quatro de espadas é o descanso do guerreiro. Se você tá num quatro de espadas, é porque você tá vindo da onde? Num três de espadas. Três de espadas é a carta da dor, do sofrimento, da decepção, da desilusão, do rasgar de alma, tá? Então, aqui pede, nesse momento, descanso, tá? É o que a espiritualidade pede. Eu sinto que algumas pessoas aqui estamos falando de uma parceria que foi, né, rompida, que foi a que pode ter havido terceiras energias, trouxe uma grande dor pra sua alma, está, nesse momento, vivendo esse luto, mas vem ainda um sentimento de raiva, um sentimento de chorar o leite derramado, de não saber o que aconteceu, mesmo estando aí nesse cinco de ouros que traz essa escassez e essa falta, mas tem algo que a espiritualidade tá pra trazer pra vocês. Olha, no fundo do deck, o julgamento. Mais uma vez, Arcanjo Gabriel aqui. E aqui, o Arcanjo Gabriel, ele traz uma outra conotação mais forte. Ele traz as balanças, tá, da espiritualidade. Ele traz aqui, realmente, a balança, né, de nobre e cobre pra pesar, pra equilibrar, pra ajustar os pratos. Aqui, nós temos o Arcano número 20. O Arcano número 20 é o penúltimo Arcano, né, na jornada dos Arcanos Maiores. O último Arcano é o mundo, lembra? Então, tá faltando um pouquinho. É a carta do Karma. O que você vivenciou é um Karma. Só que tem um julgamento aqui, né, se você vê, ele toca a trombeta e levanta, desperta os mortos. Então, se você tá se sentindo enterrado, enterrada, injustiçado, tem um julgamento pra acontecer. Saiba que o que você vivenciou foi kármico, sim, né, só que tem um despertar. Essa carta fala de um baita despertar espiritual. A carta do julgamento traz escorpião. Escorpião é do elemento das águas. Escorpião fala do desapego, tá vendo? Hora de desapegar, de deixar ir. Fala de sentimentos profundos, tá? É hora de perceber os seus sentimentos. E é hora de soltar, desapegar, tá? Pra que esse julgamento, ele de fato possa acontecer. Pra que haja um equilíbrio. Aqui é uma segunda oportunidade que Deus está te dando. Ele tá te levantando. Se você está se sentindo aí realmente derrotado, derrotada, né, numa perca, numa escassez, tem um julgamento aqui. Arcanjo Gabriel, novamente, ele veio na temperança ali no oculto, né, anunciando uma baita proteção e tempo de cura. E agora ele vem aqui, ó, tocando a trombeta. Deus manda e os anjos obedecem, né? E Deus dará ordem aos seus anjos. Deus está dando ordem aqui pra Gabriel anunciar um julgamento. Anunciar um novo despertar pra você. Uma segunda oportunidade, tá? É hora de se levantar. É hora, como eu disse, ó, de descansar a mente, de descansar o corpo. Cuidar da saúde física. Eu sinto muitas pessoas aqui com a saúde abaladíssima. Mas tem aqui, ó, um levantar de Deus. Se o homem te derrubou, Deus te levanta. Os humilhados serão exaltados. É isso que aqui traz pra vocês, tá? E nós temos a proteção da pombagíria menina, trazendo brilho, embelezamento, autoestima, cuidados consigo. Algumas pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de se olhar no espelho. E esse o pimenta, ó, ele traz a força, o poder, tá? Ele traz o fogo na matéria, é o movimento, que é o que nós temos aqui, tá? É transmutar tudo isso. É transformar chumbo em ouro. Esse é o momento que a espiritualidade tá ofertando a vocês, tá? Bom, fogo, fogo, fogo. Ares, leão e sargitário. O reino do fogo. Terra, terra. Touro, virgem e capricórnio. Água, água. Câncer, peixes e escorpião. Espada, gêmeos, libra e aquário. Nós temos todos os reinos aqui, né? Fogo, água, ar e terra, tá? Então, ou seja, é realmente um trabalhar da espiritualidade pra auxiliar você a equilibrar todas as áreas da sua vida. No oculto, nós temos o arcano número 13, que é o arcano da morte, que fala, esse ciclo finalizou, é hora de se transformar. Nós temos também aqui a temperança, traz arcanjo Gabriel falando, né, de cura. É tempo de cura, é tempo de renovação, é tempo de novas experiências, novas missões. E no fundo do deck, nós ficamos também com o julgamento, trazendo o arcano Gabriel, anunciando um novo tempo, ok? Enfim, eu espero que tenha ajudado, que essa leitura, ela conforte o coração, né, das pessoas que estão conectadas e que precisam ouvir essa mensagem. Deus sempre tem um bálsamo, sempre traz uma cura pra nós. E como eu falo, esse canal é um canal que sempre vai falar de amor, orientações e cura. Então, né, pras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que o universo vai dar um jeito de transmitir e levar até vocês, ok? Um beijo de luz a todos vocês. E até com uma energia justa, uma energia de troca, não esqueça de deixar os comentários, o curtir de vocês. Como eu sempre falo, né, abençoamos aí a vida dos outros e somos duplamente abençoados. Um beijo de luz, namastê e muita, muita gratidão.